Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, vamos falar um pouquinho dos canais, fãs de Xbox, honestos E que assim cara, o que eu fico mais perplexo, não estou achando a palavra certa, essa que se encaixa melhor É de como os caras, mano, eles são assim, como é que eu posso dizer, desonestos Tá meio escuro aqui, deixa eu dar uma clareada Como esse pessoal é desonesto, né? E, bem, saiu aí um upgrade, acho que faz dois dias, não sei, pro Doom Eterno, né? Ele vai rodar lá, papapá, com os FPS maior, resolução, no Series X tá com maior Tá com uma taxa de resolução maior, mas o framerate tá dropando um pouquinho mais que o do Playstation E no Series S é aquela coisa, né? Bem abaixo a resolução, tem tudo bem, ele é um aparelho mais fraco, beleza? Mas eu quero chegar num ponto curioso, é que ele não tem Ray Trace em nenhum modo Nenhum modo, sem Ray Trace Eu lembro que em vários jogos, jogos da Capcom, de outras desenvolvedoras Quando não colocava Ray Trace no Series S, a culpa era da desenvolvedora Que era incompetente, o cara ainda falou isso, né? Senhor Náticos, incompetente, que não sabia colocar Ray Trace no jogo, né? No videogame, no caso, no Series S Não sabia aproveitar a arquitetura Não, porque o dele era mais completo, o AMD Aí tem isso, tem aquilo, vocês não entendem Uma arquitetura fantástica, o Playstation é toda uma gambiarra Tem toda aquela narrativa bizarra e patética Tem que ser um sem cérebro pra te acompanhar, cara, na moral Não sou super inteligente, não Mas puta que pariu, não fico inventando aqui Fazendo rodinha, tentando me fazer de super inteligente Pagando esses mico, não Agora eu queria te fazer uma pergunta, cara A culpa é de quem agora? A Microsoft também é incompetente, que não botou Ray Trace na versão do Series S? Qual vai ser a desculpa? Jogo mega pesado? Sinceramente, nem acho que Doom tem um gráfico super incrível É bonito Não é um gráfico super fantástico A incompetência de quem? Da desenvolvedora, o próprio aparelho que é fraco Você não vai fazer vídeo disso aí, criticando também, cara? Descendo a lenha? Não vai, né? Porque você tem medo do seu público, né, cara? Eu aqui, cara Eu não tenho medo do meu público Muito pelo contrário, eu respeito o meu público Quando eu venho aqui dar minha opinião sobre o que a Sony faz merda de aumentar preços, por exemplo Eu venho e desço o cacete Porque eu quero educar o meu público a ver o que é o certo E o certo não é aumentar o preço Quando não se tem motivos para aumentar O certo era você chegar ao que, galera? Assim como eu falei das outras desenvolvedoras A Bethesda é uma incompetente Que não consegue botar a Rei 3 Se não é um aparelho como o Sirius S Que é um aparelho incrível, fantástico Tem... Tem o... Como é que é? Os bagulhos lá tem... É o verdadeiro... Como é que é? A verdadeira arquitetura Porque tem tudo É o RedNA 2 completo Full power Tem a porra toda Do Playstation é uma gambiarra Mas as outras empresas são incompetentes A Microsoft não é nada Você não vai fazer vídeo criticando Vai ficar quietinho mesmo Você... Eu nem vou mencionar os outros canais Porque os outros canais são café com leite Mas você, o cara, porra, intelecto O cara que entende É o cara pica das galáxias Super inteligente Parece até que trabalha dentro da Microsoft Não vai fazer vídeo também A Bethesda também é incompetente, né? Se for levar pelo seu raciocínio, né? Que incompetente Não conseguir botar um raytrace num aparelho Num aparelho pica Com RDNA 2 full Completo, cara O do Playstation não é completo Ah, mas o do Playstation tem raytrace Tô irritado, cara Irritado Meu Deus do céu, velho, olha Parabéns Essa... Cachistas Esses são as pessoas honestas que vocês seguem Fica fazendo vídeo se vitimizando Aí tão hateando o Game Pass Tem ninguém hateando a porra do Game Pass Deixa de ser patético, cara Porra Fica se fazendo de vídeo Mas tão hateando o Game Pass De vez em fazer bagulho mais sério Chega aí Pô, cara, fiz vídeo Tem que ser homem, cara De assumir as paradas Se as outras desenvolvedoras São incompetentes A BTES Então também é incompetente Só que na minha visão Nenhuma delas é incompetente É porque o aparelho é fraco Ah, mas tem tecnologia Mas o poder bruto computacional É fraco Se você bota a Ray Tracer Que é uma coisa pesada nele Ele perde em outras coisas Vai perder resolução Vai perder frame rate Vai ter que tirar de outras coisas Eu não sou um mega entendedor, não Eu sou aqui um noob falando Só que eu, porra Eu penso que se uma É válido pra todas a mesma opinião Se as outras não colocarem E elas forem incompetentes A BTES Então também é uma super incompetente Você vai dizer que Porra, foi a Sony que comprou Não, porra A Sony comprou Pra prejudicar o Sirius S Tinha esse papo também Da Capcom, né Ela comprou o Ray Tracer Porra, tá querendo prejudicar O monstrinho Ah, ela comprou também O estúdio da Microsoft Comprou a própria Microsoft Que não precisa de dinheiro Ela é trilionária, porra Não é só você não Muita gente aí Que, porra Defende esse aparelho Porra Como se fosse a vida Como se fosse Claro Defende o Sirius S Como se fosse A última coisa existente No universo Como se fosse a coisa Mais importante da galáxia Mas não tem um peito Um caráter A capacidade de chegar E criticar Como deve ser criticado Não digo nem Criticar o aparelho Mas criticar A porra da Microsoft Ou no caso a Bethesda Que não colocou Também ser incompetente Mas isso é o típico de vocês Ficarem calados Ficarem calados Não tem nem peito Entendeu Não assumem a responsabilidade Tem medo de perder público É isso aí É isso aí Aí depois Quer pedir Honestidade Diz que eu fico puto Os caras com canais Tendenciosos Que é feito Pra só defender Nunca criticam Xbox Nada Vocês não tem moral Vocês não tem moral Pra exigir Que a higiene A aerogame Seja lá o que for Sejam 100% Imparciais Vocês não tem moral Não tem Nenhuma Zero 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 Eu aqui mal Bem faço minha zoeira Não sei nem porque Eu ofendo canais E ficam puto Com a minha zoeira Mas enfim Tem que saber Quando eu estou zoando Quando eu estou falando sério Eu faço aqui a minha zoeira Mas quando eu venho Criticar a Sony Aqui eu critico Eu tenho muita gente Aqui no meu canal Obviamente Uma esmagadora maioria É fã de Playstation Mas você acha que eu vou ter medo De criticar A Sony Quando eu critiquei A parada dos controles Dando defeito Que eu achei absurdo A quantidade de controles De controles DualSense Dando problema Isso é um absurdo Com pouco tempo de uso Já dá problema Nos R2 e L2 Estou com esse controle Aqui há muito tempo O branco Então já tem 5 anos Nunca me deu dor de cabeça E tem pessoas Com um mês E que jogam Uma frequência de horas Menos do que eu E está tendo problema No DualSense Eu venho aqui E dê sua lenha Eu não tenho medo Caralho Porra Você tem que chegar E tem que tentar Ser o mais transparente Possível com o seu público É ridículo É claro A gente está aqui Para ganhar views É legal É bacana Mas ser honesto De vez em quando Mesmo que você Não ganhe tantas views Porque sim Quando você está aqui E critica a Sony As pessoas O meu público Em sua suma A maioria Não quer ver Eu criticando O Playstation Mas eu não estou nem aí Eu sei que vai ter Uma meia dúzia Que vai querer ver E essa meia dúzia Que eu quero educar Que eu quero chegar Falar O meu canal é de zoeira Eu zoo Brinco Mas quando é para falar sério É para falar sério Se eu vou aqui Que eu vou criticar Eu vou criticar E pronto Entendeu Eu não vejo isso aí De vocês Eu vejo pessoas Tentando pagar de intelectual Tentando pagar de Einstein Super inteligentes Tentam falar bonitinho Tentam entender mais Do que o arquiteto O cara que desenvolveu A porra do aparelho Mas na hora de ser Um mínimo honesto Não é Fica calado É isso aí pessoal Mais um vídeo Para o canal Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que vocês acharam Entendeu Deixa seu like gostoso Platinado E compartilha o vídeo Para que possa chegar O máximo De pessoas possíveis Lembrando que eu estou aqui Se você ficou até o final Não estou aqui Para esculachar o aparelho Simplesmente Eu estou puto Com a galera Que porra Trata esse aparelho Como se fosse A coisa mais potente Potente do que o Play 5 Está sempre perdendo É natural Que ele vai perder Porque ele é mais fraco O que eu fico puto É o que eu falei Se vale do pra um Tem que valer Para todo mundo Se as outras empresas Foram incompetentes Que não conseguiram Botar Ray Tracing nele A Bethesda Que é da Microsoft Também é incompetente Ou a culpa não é da Bethesda A culpa é do aparelho É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis